Bom dia a todos conectados no Encontro com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossas vidas. É um momento de estarmos em família, é um momento de pensarmos um pouco em como agir, em se prevenir. É uma época de um vírus muito perigoso, uma época de orarmos bem forte, perseverarmos que isso tudo vai passar em nome do Senhor Jesus. Gênesis 15 Gênesis 15 Gênesis 15 Gênesis 15 Gênesis 15